O tão falado meme da invasão Área 51 a cada dia que passa sempre traz alguma novidade, algum meme, algum debate. Agora cara, parece que tá chegando num caso tão sério, um caso de polícia tão absurdo que até o FBI tá se metendo no meio. O galera que fala com vocês é o Leandro Central e agora eu e o White vamos explicar pra vocês como que o FBI tá entrando em contato com o cara que criou o evento da invasão da Área 51. E cara, pro FBI tá se metendo parece que esse cara tá levando tudo bem a sério, hein White? Mano, isso aqui tá ficando tão absurdo, tá? Pegando uma proporção tão gigantesca que até o FBI tá tendo que falar com o dono do evento, velho. Os caras tão acreditando, galera. A gente conseguiu, a internet quebrou todos os memes possíveis. Esse aqui é o melhor meme que já fizeram. De longe um dos memes mais memoráveis dos últimos anos é o poder da internet, é o poder de uma porra de um eventozinho de Facebook, né cara? Mobilizar exército, guarda nacional... Se fosse do Orkut ainda, mas não, é do Facebook. Galera, vamos explicar os detalhes do que de fato tá acontecendo. Antes de mais nada, eu só te convido a se inscrever e clicar no sininho de notificações aqui da Central. Postamos dois vídeos por dia, um ao meio-dia e o outro às sete da noite. Então clica no sininho pra não perder nenhuma novidade, beleza? Bem, eu queria também dar um aviso que você claramente já percebeu que a minha voz tá estranha, né? Eu tô roco. Na verdade, eu desapareci aqui do canal já faz mais de uma semana. E se você me acompanha no Twitter, você provavelmente já sabe disso, já falei lá. Que já faz mais ou menos uma semana que eu peguei uma gripe, galera. Uma dor de garganta tão violenta que eu acabei indo parar no hospital algumas vezes. Eu perdi minha voz, eu não conseguia falar nada, eu tava sem a voz mesmo. E mesmo uma semana depois, eu ainda estou doente, eu ainda estou tomando remédios, eu ainda tô bad. Eu tô roco, mas pelo menos eu já consigo falar, né? E eu tô tentando voltar aos poucos, pequenos passos de lesma ao canal, a tentar gravar aqui com o Einstein. É por isso que hoje a minha voz tá meio estranha, eu peço perdão se eu não tá tão animado quanto sempre. Mas em breve as coisas voltam ao normal e a gente volta a atazanar as empresas, como sempre, com os maravilhosos rages e xingamentos que vocês já conhecem aqui da Central, beleza? Mas muito obrigado às mensagens de carinho que vocês mandaram aqui pra mim e obrigado por entender a minha perspectiva nesse vídeo, beleza? Pois bem, White, como a gente sabe muito bem, a gente tem o meme da Área 51. Se você vive debaixo de uma pedra, uma caverna, não tem net, não sabe o que tá acontecendo... Se você não vive na Área 51, você sabe. Que é basicamente o seguinte, a gente tem um evento no Facebook, foi criado há alguns meses, que é o Storm Area 51, invasão à Área 51. Em que é basicamente um evento de zoeira, em que a proposta é, vamos invadir simultaneamente todo mundo à Área 51. Um monte de gente vai sair correndo, corrida estilo Naruto, por sinal, né? Todo mundo correndo que nem um Naruto. Pra cortar o vento rápido? Isso, desviar das balas do exército americano pra invadir a Área 51, porque a proposta é, eles não podem prender todos nós. Então, quanto mais pessoas aparecerem, maior a probabilidade de invadir a Área 51 e descobrir o que tem lá dentro. Cadê os ETs? O que tem lá dentro? E cara, esse evento que era uma zoeira, explodiu, né? Mais de 2 milhões de pessoas já confirmaram que vão marcar presença. Todo mundo tá falando dessa porra, virou um belo de um meme. E foi tão grande que até o exército americano já se pronunciou, falaram que quem tentar invadir vai levar bala. O xerife também já deu uma regada pedindo socorro, porque não vai dar pra aguentar tanta gente. Então assim, é um meme, mas de zoeira não tá tendo quase nada, porque o exército americano tá levando isso muito a sério, né? Não, é engraçado que todas as notícias que tem relacionadas à Área 51, nenhuma delas é falando de zoeiras. Até tem algumas, mas a maioria, tipo 90%, é alguma coisa tipo... O xerife da cidade diz que cidade não comportará tantas pessoas. FBI está preocupado com a invasão. Tem até uma brincadeira que estão mostrando uma foto dos caras do exército mostrando pros soldados o que é a Corrida Naruto. Porque tá todo mundo falando, Corrida Naruto, vamos invadir com a Corrida Naruto. Eles estão tentando entender como é que é pra poder counterar, velho. É tipo, virou MOBA, virou esporte agora. Eles querem counterar a Corrida Naruto, velho. Então, assim, tá um absurdo isso aqui, cara. Eu tô com medo, sinceramente. Eu sei que é meme, mas eu sei que vai ter gente indo lá de certeza, velho. Exato. Claro, 2 milhões de pessoas falaram que vão participar, mas, cara, não vai aparecer 2 milhões nem por nada, né? E, assim, se aparecer 2 mil, já é muito. Se aparecer 200, já é demais. E tem potencial de dar algum tipo de merda, né? Alguém realmente tentar invadir, ser preso, levar tiro. Tem louco pra tudo, né? Tem maluco pra tudo. Por isso que tá todo mundo falando disso, né? E, cara, eu acho que eu não esperava chegar num nível tão absurdo, tão sério quanto o FBI se meter no meio. Galera, o Departamento Federal de Investigações, a federal, né, americana, o grande FBI, contatou, né? Entrou em contato, visitou o criador desse evento do Facebook, cara. O homem responsável por fazer esse evento. Foi atrás dele, né, velho? Exato. Eles foram lá, foram bater na casa dele pra falar com ele, cara. Olha que bizarro. Imagina tu tá em casa e bate, tipo, a polícia federal aqui no Brasil na tua casa e fala, ô, pra você que criou aquele evento no Facebook de invadir tal lugar. Mano, pensa, o cara deve ficar com o quê? O cozinho não passa nem Wi-Fi, né, velho? Meu Deus, apertou demais, você tá louco, mano. Só imagina, eu já fico com medo. Tipo, olha só. É o Matty Roberts, ele que criou o evento Storm Area 51. Eles não podem parar todos nós em junho. E era uma piada, né? Só que explodiu. E o que aconteceu foi que, de acordo com ele, mais ou menos às 10 horas da manhã, o FBI apareceu e entrou em contato com a mãe dele. Ela ligou pra ele falando, filho, atende aí que o FBI está aqui em casa. Mano, imagina você receber a ligação da sua mãe. Ô, o FBI tá aqui em casa, querem falar contigo, moleque. O que você fez, velho? Você vendeu droga? Quem que você matou? Aí o que acontece, ele falou que ele tava bem assustado no momento, mas quando ele chegou, eles viram que eles eram super legais. E que, na real, o FBI só tava lá porque eles queriam ter certeza de que o Matty não era um terrorista de verdade. E que ele não estava fazendo bombas caseiras na sua sala de estar. Então, tipo, é aquela coisa. O exército americano, não. Os americanos em si, eles têm uma política muito rígida com qualquer coisa. Se você chega num aeroporto e fala bomba, você não vai voar, velho. Os caras vão parar o avião, você vai ser revistado até o cu. Os caras vão enfiar um braço no seu cu pra ver se você tem uma bomba no cu. E acabou a sua vida. Se bobear, você vai ser preso. Eles levam segurança muito a sério. É diferente aqui no Brasil, né? Que aqui no Brasil você pode chegar no Banco Central com uma bomba. Os caras vão virar e falar, ah, pode passar, senhor. Relaxa. Explode aí, duvido. Duvido. Então, a galera do FBI, de fato, aparentemente, buscou a informação sobre ele. Viu histórico. Viu histórico. Pegou, sei lá, câmeras de segurança. Porque os caras têm acesso a tudo. E viram que o Matty não era nada demais. Mas, entretanto, eles queriam confirmar presencialmente que o Matty era um cara de boas. Então, eles foram lá, entraram na casa dele, falaram com a família dele, bateram papo com ele. Pra confirmar que ele não era um terrorista disfarçado. Que ele não tava fazendo bombas. E, sei lá, vai que ele era... Sei lá, mano. Possibilidade de visar. Ele era um espião da Rússia. Que ele, tá ligado? Querem invadiar as 51. Eles fizeram esse evento de zoeira e deu certo. Sei lá, mano. É um espião russo que acredita em terra plana. Que acredita que alienígenas estão presos na área 51. Um plot twist da história total, né, velho. Tipo, ele aparece no dia do evento com um monte de gente pra invadir mesmo. Já pensou? É bizarro, mas, sei lá, velho. É uma possibilidade. Os caras levam a qualquer possibilidade como certeza. Então, é meio assustador parar pra pensar que o cara só criou um evento de zoeira no Face e recebeu o FBI em casa. Mas, felizmente, de acordo com ele, o FBI foi de boas. Não fizeram nenhuma maldade com ele, nem com a mãe dele. Foi só bater um papo mesmo e confirmar que ele é um moleque de boas. Até ele mesmo falou que era tudo zoeira. Que ele transformou esse evento, né, em uma coisa pra entusiastas, né, em cultura alien. E, cara, ele mesmo falou que vai ser... Era uma piada que ele tava fazendo enquanto ele tava jogando games. E agora se transformou nesse lance maluco e selvagem mundial, né. Não, e tem aquela coisa. Ele fez uma piada, mas isso refletiu em vários setores. Vamos dar um exemplo aqui? As pessoas estão pesquisando mais sobre pornografia alienígena, por exemplo. Mano, o cara revolucionou o pornô, cara, mundial, velho. Ele falou, agora vocês vão assistir coisa com o Alien. Começaram a pesquisar sobre isso, velho. Que bizarro, né. Que absurdo. Tem gente querendo fazer evento lá na Área 51, velho. Tipo, isso aqui virou... Como que eu posso dizer? A internet, hoje em dia, qualquer coisa que você posta, se ela for o mínimo interessante para ser compartilhada e virar um meme, você consegue viralizar uma coisa tão fácil, velho. Área 51 tem o quê? Conspiração, alienígena, histórias estranhas. E, mano, Corrida Naruto. Acabou, pegou a internet inteira, velho. Todo mundo adorou. Então, assim, o cara foi um mito. O cara é um meme-man. 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 E, claro, que o FBI está querendo saber se é exatamente isso e tal. E, cara, isso aqui, para mim, é só um meme e não é nada de... Não vai ter um plot twist nessa história do cara ir lá e invadir mesmo. Esquece, galera, esquece. Mas pode ter certeza de uma coisa. Vai ter movimento. Por exemplo, a região da Área 51, as cidades próximas, os hotéis já estão todos lotados, tá ligado? Ah, isso, com certeza. O xerife já está preocupado. Então, assim, pode não ter uma invasão de fato, mas pelo menos os turistões vão para a região e, cara, no final pode ser uma coisa muito positiva, porque essas pequenas cidades remotas ao redor da Área 51 agora podem ter um boom econômico, podem começar a ter público agora de fato, a galera começar a visitar lá. Então, no final, pode ser uma coisa, uma zoeira positiva que vai dar lucros para a região. Sim, a economia gira. Eu até aposto que já tem lá na região algumas lojas relacionadas a alienígenas, né, com temática disso. Mas eu acredito que agora deve dobrar ou triplicar o número, cara. Eu acredito também que no dia 20 de setembro vai ter gente bem oportunista nessas regiões colocando alguma loja, vendendo alguma coisa referente a isso para turistas que vão estar por lá. E a mídia vai estar em peso lá, cara. Pensa a mídia mundial, tipo a CNN, tipo, mostrando ao vivo, com o helicóptero e tudo, a invasão da Área 51, velho. Nossa, vai ser épico, velho. Mano, vai ser bizarro, eu tô ansioso e cada dia que passa é uma notícia bizarra e diferente da Área 51. Então, assim, mano, meme do ano, velho, melhor coisa. Vamos fazer uma live dia 20 de setembro, cara? Ah, eu queria, eu queria, mano, eu queria estar lá fazendo uma live assim, galera, vamos aqui virar ao vivo aqui, que nem a galera do Enem, que nem os atrasados do Enem. Exato. Os corredores Naruto da Área 51. É os atrasados da Área 51, da invasão da Área 51. Muito bom. Galera, olha, digita essas informações, o que você acha sobre o FBI estar, de fato, investigando, né, os responsáveis por esse evento? E, em geral, né, a relevância que esse evento, desse meme da invasão da Área 51 tá tendo. Deixa sua opinião nos comentários, você acha que vai acabar resultando em coisas boas, você acha que vai acabar dando uma merda mais tarde? Deixa sua opinião nos comentários e bora debater, tô bem curioso pra saber o que vocês pensam do FBI se metendo, né, no evento da Área 51, beleza? Novamente, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload aqui do canal, beleza? Muito obrigado pelas mensagens, obrigado por compreender, desculpe aqui pela voz, desculpe aqui pelo jeito diferente do vídeo, mas não vai ser assim pra sempre. Daqui a alguns dias a gente já volta ao normal e voltamos com força total. Aliás, muito obrigado pelos quase 400 mil inscritos. Então, um big beijo pra vocês, vocês são incríveis e a gente agradece sempre com força total, beleza? E olha, que eu acho que quando sair esse vídeo já vai ter batido, né? Espero, viu? Espero. Então, galera, quem falou com vocês foi o Lion White, muito obrigado pela sua atenção, tenha um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais, valeu!